Concurso SAE IBIAR de Minas Gerais, saiu o edital com oferta de 13 vagas. Rodrigo Marcelo aqui, segue aí, informações, diga tudo o que você precisa saber, tá legal? Foi publicado o edital do concurso do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de IBIAR, Minas Gerais. De acordo com o documento, são ofertadas 13 vagas, sendo 12 imediatas e uma para candidatos com deficiência. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de nível fundamental completo e nível médio, né, e médio técnico. Os interessados em participar devem realizar as inscrições no período de 14 de junho a 13 de julho de 2021. No site da Banca Organizadora, Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, IBGP. As taxas foram definidas de acordo com o grau de escolaridade do cargo pretendido sendo fundamental 30, médio 40 e superior 50. Beleza? A data da prova está prevista para 22 de agosto de 2021. Claro que você não vai estudar, só vai estudar quando o período de inscrições estiver aberto. Não faz isso não, inventa moda não. O edital já foi publicado, então já está tudo à sua disposição. Pega o edital, começa a estudar. Tá legal? Então, atente-se também quanto ao período da taxa de inscrição, que vai ser do dia 14 de junho a 16 de junho de 2021, tá bom? Então, quais são os cargos aí contemplados? Ó, agente de fiscalização, oficial de manutenção, atendente comercial, oficial de administração. No caso aqui, oficial de manutenção, né? Eu falei que é nível fundamental e agente de fiscalização, que é nível fundamental. Ensino médio, atendente comercial, oficial de administração, operador de estação de tratamento de água e esgoto, secretaria executiva. No caso, secretária executiva. Nível médio técnico, eletricista, técnico de saneamento. Pronto, tá? Oportunidade boa, você só precisa de uma vaga só, não fica... Ah, são poucas vagas, você precisa de uma. Vai lá e dê o seu melhor, porque você não perde nada com isso. Atenção também que vai ter a prova prática, né? Dependendo aí do cargo, né? A prova prática para o concurso serão convocados os candidatos aprovados na etapa anterior, limitados ao total de cinco vezes o número de vagas. A prova irá avaliar conhecimento e habilidade dos candidatos em casos concretos, com critério de avaliação definido de acordo com a natureza e a função da área de conhecimento. A avaliação consistirá em uma simulação concreta das atividades da função com valor de zero a dez pontos. Então, acessa lá o edital para você ficar por dentro aí quanto à questão da prova prática, tá? Então, é isso aí que eu tenho para falar sobre o concurso do SA-AE-IBA 2021. Rodrigo Marcelo aqui, já baixa as provas da banca IBGP, pega o edital, busque questões, utiliza aí as ferramentas ao seu favor gratuitamente, que são diversas aí no Google, YouTube, dá para você estudar de graça, ou pode utilizar seus materiais didáticos que você tem, só fazer acontecer, beleza? E estudar. Se você quiser, também tem a pochila aí para esse concurso liberada pela download, tá aí o link na descrição desse vídeo. Os comentários, corra lá e confira, são as melhores. E é isso aí que eu tenho para falar. Até o próximo vídeo. Tchau. Bons estudos e boa prova. Ah, outra coisa. Acesse sempre o site da banca IBGP para você acompanhar sempre aí as retificações, atualizações, tudo sobre a prova. Até, tchau.